Ei, você aí! Ei, você! Ô, rapazinho, você sabe onde você tá? Você, 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 você tá... Ei, ei, nova Friburgo! Você, 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 você tá... Ei, ei, nova Friburgo! Você, 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 você tá... Ei, ei, nova Friburgo! Aqui tá uma delícia! Pode vir! Aqui tá uma delícia! Aqui tá uma delícia Você, 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 você tá em Nova Triburgo Aqui um caô em caô, um caô em caô, um caô em caô, um caô está formado Ei, você aí Ei, você Ô, rapazinho, você sabe onde você tá? Você, 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 você tá em Nova Triburgo Aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia Você, 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 você tá em Nova Triburgo Aqui um caô em caô, um caô em caô, um caô estafor O caô é estafor Batu 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 Obrigado.